Quando eu toco solinho uma novinha faz assim Chegou a gabirosca rapaz Essas novinha faz assim O popô é faz assim Vem balançar no seu rabo Chegou a gabirosca rapaz Mais produções é bem Ela desce, ela quica, ela sobe olhando pra mim Ela desce, ela quica, ela sobe olhando pra mim Ela desce, ela quica, ela sobe olhando pra mim Ela desce, ela quica, ela sobe olhando pra mim Miel Bandes, ou o moral de um baicaba Quando eu toco solinho uma novinha faz assim Essas novinha faz assim Vem balançar no popôzão Desce com xerecão Chegou a gabirosca rapaz É uma mistura de nada a ver com coisa nenhuma Vai produções é vento Tropical Produções é vento Ela desce, ela quica, ela sobe olhando pra mim Ela desce, ela quica, ela sobe olhando pra mim Desce, sobe, quica 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 olhando pra mim 715-09-06